Na verdade eu sei, Satanás pode fazer de todo jeito pra tentar parar os nossos adolescentes. Pra tentar julgar que os nossos adolescentes não são especial, que os nossos adolescentes tem que se atundar na depressão. Mas eu tenho uma notícia nessa noite, que eu vou falar que você ganhou essa noite. Você não vai ganhar os adolescentes porque quem morreu na cruz pelos adolescentes não foi o diabo, quem morreu na cruz pelos adolescentes foi Cristo, foi o povo poderoso, quem morreu no preço, em pleno Satanás estava fazendo a vitória e dizendo, pra esse adolescente eu tenho o povo, pra esse adolescente eu tenho o alvo, pra esse é o diabo eu tenho a proxa e o sal, mas enquanto Jesus morreu na cruz ele está dizendo, não vai ter perigo padre, não vai ter nada porque o preço foi pago, só que nem derrubado, não vai ter perigo então, se levanta, se rea de pé, não se é capaz, não se jogue pra fazer diferença.